Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. E a minha super dica do dia pra você hoje é sobre os dias da semana. Então, começando pelo domingo. Vamos lá, repete comigo. Sunday. Sunday. Tem aluno meu que fala assim, ah, Sunday, dia de sorvete, sorvete, Sunday. Então, eles assimilam isso pra poder memorizar. Segunda-feira. Monday. Monday. Terça-feira. Tuesday. Tuesday. Quarta-feira. Wednesday. Wednesday. Eu vou deixar na transcrição aqui abaixo tudo escrito e você vai ver que na palavra Wednesday tem uma letra D no meio da palavra que é mudo. É isso mesmo, não pronunciamos o D no meio da palavra. Agora, repete de novo. Wednesday. Wednesday. Isso. quinta-feira vai ser Thursday. Thursday. O inglês tem que fazer assim, esse movimento da língua? Sim. Porque em inglês o TH faz esse movimento da língua assim, ó. É um levemente soprado entre os dentes. O TH tem dois sons, vou colocar um link aqui abaixo falando sobre isso. Mas, esse é o primeiro som, que é o DO, igual quando você fala THANK YOU, a mesma coisa. Então, vamos lá de novo. Quinta-feira. Thursday. Thursday. Sexta-feira. Friday. Friday. Sábado. Saturday. Ou então, a pronúncia Saturday. Saturday. E depois, vem o domingo de novo. Vou te ensinar a música para memorizar os dias da semana. Olha só. Começando com Sunday, o domingo. Quando eu falo Sunday comes again, eu quero dizer que o Sunday, o domingo comes, vem, again, novamente, ele volta. Vou te ensinar a falar duas frases, com o verbo WORK, que é trabalhar, e o verbo STUDY, que é estudar. Então, vamos lá. Você quer falar que trabalha de segunda a sexta. Quando você quer falar DE, A, tipo das sete às nove, de segunda a sexta, de janeiro a fevereiro, você vai usar FROM, para ser o DE, TO, para ser o A. Por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta. I WORK, que o verbo TRABOLHAR é WORK, FROM, MONDAY TO, FRIDAY. Eu trabalho das sete da manhã às nove da noite. I WORK FROM, 7AM TO, 9AM. Eu, sei lá, eu trabalho de janeiro a fevereiro, a março, nos Estados Unidos. Você quer falar que estuda inglês toda terça e quinta. Vamos lá. Estudar é STUDY. STUDY. TODA ou CADA vai ser a palavra EVERY. Repeat, please. EVERY. I STUDY ENGLISH every Tuesday and Thursday. I STUDY ENGLISH every Tuesday and Thursday. Eu estudo francês às quarta-feiras. I STUDY FRANÇE ON WANNESDAYS. FRANÇE, que é francês. Vamos lá de novo. I STUDY FRANÇE ON WANNESDAYS. Então, essa foi a dica do dia. Revisando aqui. O verbo TRABALHAR é WORK. O verbo ESTUDAR, STUDY. A expressão DE A, que é de tal dia a tal dia, de tal horário a tal horário, vai ser FROM, TO. EU, em inglês, é I. Então, agora você já pode contar as suas frases. Então, essa foi a dica do dia. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.